Você é dessas pessoas que no final do dia sente aquela tensão entre os ombros, tudo duro, contraído, dolorido. Observa, tá o dia inteiro trabalhando, tensionando essa região com os ombros pra cima. Tá lendo algo no computador, prestando atenção no relatório, leva só a cabeça pra frente, tudo isso tensiona. E além disso, ainda existe a sobrecarga, fazendo coisa demais. Repare o seu corpo durante o dia e delegue mais atividades. Libera essa região. Obrigada, eu sou a Camila Sartori, do Grupo Posturar.